Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, olha quem acabou de chegar a nossa RTX 2060 Chinese Democracy, eu comprei lá no AliExpress com a ajuda da galera aqui do canal essa placa me saiu por R$ 1.800,00, era o preço à vista dela, eu parcelei em 12 vezes deu cerca de R$ 1.890,00 lá no AliExpress e também vai ter aqui na descrição a nossa planilha, que é uma super planilha que a gente fez com as melhores promoções do AliExpress, se você ainda não baixou essa planilha, baixa, dá uma olhadinha lá e também entra no nosso grupo de promoções que a gente está soltando todos os dias promoções do AliExpress lá no grupo, beleza? Não deixa de entrar. Então pessoal, essa placa aqui é uma RTX 2060 da Asus, que a gente comprou na Asus Store lá no AliExpress é uma loja que tem algumas avaliações positivas lá, muita gente comprando as placas, chegando, funcionando perfeitamente mas a primeira coisa que a gente vê é que ela veio na caixa da Kersh, não é uma caixa da Asus a gente vai estar conferindo nesse vídeo aqui como a placa veio, se veio tudo certinho, bonitinho a gente vai estar fazendo o unboxing e depois eu vou estar testando essa placa aqui com vocês já coloca aí nos comentários os jogos que vocês querem ver nessa placa aqui pô, testam Morzone, testam, sei lá, os jogos que vocês gostam de jogar aí no PC então agora a gente vai estar abrindo essa plaquinha aqui pra ver se veio tudo bonitinho e no próximo vídeo a gente vai fazer um teste eu não sei se eu vou ligar ela no Core 7 ali de 12ª geração, que é aquele computadorzão que está ali atrás que eu uso pra fazer as lives jogando, ele está com a RTX 2080 Super, que a NVIDIA mandou pro canal na época, né, que o canal era Pica, ou se eu vou testar no computador que eu usava aqui que era um Ryzen 2700, né, então coloca aí nos comentários qual é que vocês preferem que eu faça o teste eu acho que até o 2700 é melhor, né, porque a galera acaba comprando Ryzen 3600, 1.700 então pra você ver com esse kit aqui, com essa placa, talvez fique melhor pros testes pra galera ter uma noção melhor do que ela vai ter em casa então vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir essa plaquinha e ver como é que está a parada se veio bonitinho, vamos lá então vamos abrir aqui, pessoal, a caixa está aqui, veio bem embaladinha, né não parece ser a caixa original da placa, né, até porque era uma placa da Asus que eu comprei mas vamos ver aqui, a gente não sabe se é uma placa que é remolafaturada, né veio bem... veio bem embalada aqui tá a plaquinha pra ver se a gente consegue, ó ó a gente vê aqui que tem algumas marcas, né, aqui na fan parece marca de que foi usado de alguma forma mas em contra... parece marca de uso aqui na fan, né tá vendo? não sei se vocês conseguem ver aqui uma... parece que isso aqui tá usado, né mas em contrapartida eu não consigo ver nenhum resquício de sujeira ou alguma coisa assim que mostre que... que pareça que a placa foi... é... sei... castigada ou colocada em algum lugar muito inóspito, né como por exemplo mineração ou alguma coisa assim, né não me parece, né, não me parece, é óbvio que a gente teria que abrir a placa pra ter uma noção melhor se ela pode ter sido usada em mineração, alguma coisa assim ela vem aqui com uma entrada DVI, né, tem duas DisplayPort aqui e uma HDMI, não, duas HDMI e uma DisplayPort você pode ligar três monitores, ó, os conectores aqui, né, o conector dela tá bem novinho, né, não tem nenhum sinal aqui de que... de vez em quando isso aqui fica tudo descascado e tal, né quando usa muito, principalmente memória mas a placa ela veio, cara, dá até pra você confundir com uma placa nova porque tá muito limpinha, tá muito direitinho e desde que funcione, pra mim, vai ser perfeito lembrando que essa placa aqui, a gente vai fazer os testes, vai jogar e tal, vai mostrar pra vocês o desempenho e essa placa aqui a gente vai sortear no canal pra todos aqueles que forem membros do TIPA beleza? Pra você virar membro do TIPA, só você entrar aí no link da descrição então, pessoal, é isso aí, a placa chegou, né, bonitinha aqui só falta ver se funciona, mas muito provavelmente funciona, né, porque os caras ficaram testando a placa durante cinco dias tá custando 1.700, você pode parcelar essa placa em 12 vezes que você vai pagar cerca de 100 reais de juros é muito diferente de você parcelar uma placa aqui no Brasil é uma placa atual, né, entre essa daqui e a 2060 Super, eu pagaria um pouquinho mais do 2060 Super, né eu pagaria essa diferença como a placa aqui era mais pra teste, eu poderia ter comprado até uma 1660 pra economizar porque não é uma placa que eu vou ficar usando é só uma placa de teste pra mostrar pra galera que chega pra mostrar pra galera que funciona pra mostrar pra galera se ia ser taxado ou não e eu não fui taxado, né, passou direto chegou em duas semanas então, cara, aí é com você, né se vale a pena pra você comprar na China, lá, o Chinese Democracy ou se vale a pena, mais a pena comprar aqui no Brasil a Terabyte tá com uma promoção da RX 6700 XT por 3.400 reais e aí é um placaço pra mim é um custo-benefício aí imbatível uma placa que tem um desempenho ali equivalente a uma 3070 então, pessoal, eu vou ficar por aqui baixem a nossa planilha entrem no nosso grupo de promoções que a gente tá postando as promoções direto lá e tudo que você comprar usando a planilha do canal é claro, você tá ajudando o seu battle aqui beleza, galera? então a gente vai continuar a fazer a nossa série aí sempre com muita honestidade sem empurrar trolha pra galera sem empurrar coisa muito antiga eu só quero mostrar pra galera aqui coisas que a galera pode usar e que não vai ter problema com o tempo ou problema de desempenho, pelo menos, né a gente sabe que a questão da garantia lá pode ser que seja um pouco complicada mas eu já vi relatos também de pessoas que tiveram problema com garantia e conseguiram resolver o problema sem maiores dores de cabeça beleza? então, eu vou ficando por aqui essa aqui é RTX 2060 da ASUS e no vídeo de review a gente vai debulhar essa placa aqui toda vai trazer um modelo certinho tudo bonitinho pra vocês inclusive ela funcionando nos jogos que vocês escolherem aí embaixo beleza? tamo junto grande abraço é nóis e até a próxima foi